No hope if the money ain't dope money, I got that dope money, I'm making dope money Salve galera da Ruka Friday, mais uma sexta com vocês Mais uma review Trazendo aí uma novidade no mercado, Somo Essa marca que tá dando pra falar Hoje na parceria aí Léo e André Saúde Confira aí o Hot Pack, vamos ver se é isso mesmo que eu tô falando Se é ruim desse jeito Eu acho que não né Mas vamos ver Confere aí Tem que saber preparar É isso aí Tchau Volta, vocês viram aí como que foi preparado o Hot Pack E agora vamos falar um pouco mais sobre a Somo Maracujá Sobre o maracujá em si É um maracujá brasileiro Maracujá amarelinho né Não é aquele maracujá preto né, gringo né É esse maracujá que a gente tá acostumado a comprar mesmo na feira Pra fazer aquela caipirinha, aquela batida Isso, que a gente conhece Eu achei muito legal da Somo É muito bom e lembra bastante o sabor da fruta mesmo Sim É É o maracujá mais fiel brasileiro pra mim cara E o cheiro dele Parece que você tá cortando o maracujá no meio Exatamente Quando você abre esse saquinho velho Exatamente Você sente o cheiro da fruta mesmo O cheiro é bem fiel à fruta Não doce maracujá ou chiclete maracujá ou qualquer outra coisa É a fruta e é o nosso maracujá É o maracujá mais azedo né É, mas é bem saboroso né É bem saboroso Na verdade tem muita gente aí falando mal da Somo Que é um fumo ruim, tabaco ruim E eu tenho que dizer que não é um tabaco ruim não É um tabaco bom Só saber trabalhar ele É um tabaco sensível ao calor E a galera pensa que é igual a qualquer fumo E coloca carvão Coloca carvão, enche o alumínio de furo grosso Aí fala, vai dar sede no dia seguinte Pô, vai dar sede né É só assim Tem que fazer, se for fazendo alumínio aqueles furos pequenos e poucos furos É daquela Under pack Under pack no fúnel Under pack Alumínio de preferência próprio barbile né No copo com alumínio que temzinho Poucos furos, furos finos E é sucesso cara Duas peças de arte coco por exemplo Pra facilitar a vida um caludezinho Um controlador de calor vai bem também Fica até mais fácil de controlar né Perfeito Fica perfeito no calude Duas pecinhas de arte coco também Mesmo carvão que você usa no alumínio você vai usar no calude Under pack E ó É que tá ventando, tá mó toró, vocês estão vendo né Deve estar até atrapalhando no som do vídeo Deve estar com o som da chuva e da filha sonária da chuva e da chuva de furo O sabor dela cara, eu sinto a mesma coisa que o cheiro É aquele maracujá azedo Fiel né, bem fiel Você vai, você pode estranhar um pouco Se você comparar ela com outros fumos Por exemplo a dália maracujá Fumar e caisson frut Você vai se espantar um pouco Porque não tem nada a ver, é outro tipo de maracujá Fumos já, mas... Isso, são fumes três, pode ser e tal É aquela coisa da qualidade da fuma É, é o tabaco, o mel, tudo diferente Sabores de marcas caras num produto custo benefício ótimo E o gosto dela eu sinto o amargo da... De quando você mastiga a semente do maracujá Quando você faz aquela batida, aquela sementinha que você vai mastigando É esse o sabor que eu sinto cara Até mesmo a semente cara É impressionante, parece que você está comendo A proposta do fumo é excelente cara Acho que a gente já falou pra caralho né Não, a gente já falou bastante, mas... A nossa ideia é ser meio sucinto né Como diria nosso amigo Lhado que abriu Mas acho que as vezes é necessário você falar mais um pouquinho Assim, apesar... Principalmente por ser um fumo novo É válido falar um pouco mais Então é isso aí galera A gente costuma ser bem sucinta aí sempre com vocês Pra ser bem dinâmico pra não perder o tempo de vocês também Igual o Iago falou Perder o tempo mais fumando que é coisa boa da vida É, então ser curto e breve Pra passar o que tem que passar assim Exatamente, passar informação de forma sucinta Exatamente, é isso aí galera Em breve a gente vai estar com novos show offs aí Novos show offs aí Produtos da Daymond com vocês aí E é isso aí Aguardem que está pra vir Aguardem que está pra vir Recomendado então Zomo Maracujá É isso aí Até a próxima galera Sexta que vem Tamo junto novamente Tchau galera Tchau 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 Tchau